Nesse calor, que tal uma festa sorvete ou sorveteria? O desafio festeiro dessa decoração foi fazer um painel grande na horizontal, sem utilizar a parede, sem utilizar uma estrutura e com baixo custo. Vem ver o que eu pensei para esse projeto. Então a solução que eu encontrei para aumentar a decoração, aumentar o painel na horizontal, foi criar esses painéis aqui com cano de PVC, esses painéis laterais. Então esses dois menores, eu já tenho eles prontos, eu utilizei no batizado da Maia, já tem o vídeo dele por aqui, desse batizado. E agora eu vou criar mais dois painéis laterais, utilizando cano de PVC. Esse mais alto aqui vai ter 1,80m de altura, e esse daqui tem 1,5m de altura. Eu defini tudo isso aqui no projeto digital. E aí eu criei essas artes para essas plaquinhas, para essas quatro plaquinhas aqui que eu achei que ficaram demais. Então agora vamos ver como ficou essa decoração pronta? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto